Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você tá, que hora vai chegar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear Porque quem ama, cuida